E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com Limbo, jogo puzzle aí pra Xbox, Playstation, computador e pra celular também. Tá disponível gratuitamente aí na Epic Store até o dia 25 de julho de 2019. E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo, porque a gente já jogou aqui no canal. Muito bem, a gente começa com esse menininho, com os olhos brancos. É apenas uma sombra, o jogo todo é preto e branco. Ele não explica muito, sabe? Não explica muito mesmo. Você pula e anda e empurra as coisas. É isso, o jogo é isso. É um jogo que você desenrola aí de duas a quatro horas, pra conclusão. Quatro horas, se você tiver probleminha igual eu, vai demorar pra resolver os quebra-cabeças. E é isso. Não sei se ele pode ser considerado de terror, mas é meio funesto mesmo. A gente não sabe nada da história. Já não lembro dos comandos. É. Você consegue puxar também. Os objetos. E o nosso menino, ele é muito sensível, ele morre com tudo. Qualquer coisa a gente morre. Ele é bastante alérgico à água também. Encostou na água, morreu. Desse jeito. Já afunda igual uma pedra. O que mais temos pra dizer de limbo? É bom. É bastante bom, viu? É um jogo indie, né? Mas o melhor aí é que ele está disponível gratuitamente, mesmo que não for gratuito. Ele não é um jogo caro. A gente vai jogar só um pouquinho. No final do vídeo, na descrição, eu vou deixar... A playlist aí. Da gameplay completa. Se vocês tiverem dificuldades no puzzle. Tem aí, dá uma olhadinha. Mas o mais importante... Que ele está gratuito. Ele é levinho. 80 MB, se eu não me engano. Em relação à história... Não tem muito o que dizer. Ele não fala nada. A gente só acha que... Não é boa, viu? A coisa não é boa. O que é engraçado, apesar de nosso personagem ser bem fraquinho e morrer à toa... Aparentemente, ele tem força para arrastar um barco de médio porte por terra. Isso é algo que eu não consigo entender. Vocês podem notar que não tem música. Só o som. Ambiente. Isso. A gente vai jogar um pouquinho até, mais ou menos, a coisa começar a ficar feia. Por enquanto, não é nada demais. A gente só estandando. Parece grama, né? Mas não é. Uma armadilha de urso. O primeiro puzzle. A gente tem que subir ali. Não tem como. Vamos tentar jogar a carcaça ali para ver se a armadilha pega. Pegou. Aí fica mais leve, só um pouquinho mais. Os primeiros são bem simples, mas depois a coisa fica engenhosa, viu? Não precisa ficar com receio de... Morrer porque morre muitas vezes mesmo. É um jogo interessante. Algo que se repete é... Essa questão das moscas. Onde a gente vai, tem mosca. Pode indicar alguma coisa? Não sei. A gente consegue balangar também, ó. Aqui parece ter uma corda. O controle é bem sensível. Nossa, tomando. Tomando, tomando. Eu acho que ele morre de queda, mas precisa ser uma baita queda. Ele tem algo que a gente vai pegar. Tem uma fase secreta. E para chegar nela, você tem que coletar esses fragmentos. Tá bem. Agora é só descer. Cuidado. Como eu disse... Ele morre. Se a queda for muito grande. A gente tem que empurrar a caixa. A gente jogou isso aqui tem muitos anos já. Esse jogo é de 2010. Olha só que interessante, tem uma armadilha em cima da árvore. Credo. Maranhona peluda. Eu não lembro o que fazer. Morremos? Ainda não. Agora morremos. Credo. As mortes são sempre assim. Bem brutais. Ah, eu acho que eu sei o que tem que fazer. Isso aí. Tem que fazer ela bater. E aí a... A árvore ali. A armadilha cai do galho. Agora vamos ver ela usar essa perninha aí. Ae, arrancou a perninha dela. Ela ainda tem duas perninhas. Oh, quase hein. Fica esperta, né? Ela tá achando que tá atirando onda. Que a refeição ia ser fácil. Ficou sem três perninhas. Vamos lá. Ixi. Ah, pula, 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 pula. Ixi. Como é que a gente morreu? Eu não lembro se isso faz parte da história. Eu só sei que a gente está esperneando aí. Ah, faz parte sim da história. Conseguimos escapar. O engraçado é que a T é presa na nossa perna. A gente não conseguiu se desvencilhar, mas... Agora que a gente virou inteiro de a T. Hum. Ah, 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 ah. Não acho que vai ter acontecido isso. E aí, conseguimos. Vamos lá. Vamos lá. Essa não é a pior das situações nesse jogo. Ué, o que que é isso? Não se perde muito... Sempre que se morre, não se perde muito do que você fez, né? O progresso. Então, é... O que é isso? Hum. Tá vendo? O jogo não pune muito. Mas aquilo lá, tudo você tem que pensar um pouco antes de avançar, se não tiver a intenção de morrer muito. Porque... Tudo te mata nesse jogo. Claro, aí. Eita. Zoinho. Tremiu. Um pedacinho de T na nossa cabeça. Ixi, credo. Várias armadilhas. A gente conseguiu se safar na sorte, viu? Ali, a hora que você relava, caía uma... Uma armadilha de urso. Veja, a gente se safar na sorte, né? Veja, a gente se safar na sorte, né? Tô bem. Tô bem. Tô bem. Na hora em... Quando tem esse estrondo de fundo, a coisa não é boa, viu? Não sei se tem alguma vantagem de ficar pulando, mas as vezes eu prefiro Tem um moleque vivo Só que não é bom, todo mundo que você encontrar é inimigo, não tem nem inimigo Tem uma pessoa boa Parece até incandescência Murizada jogando pneu queimado na gente Não perdoa não Só vamos Eu não sei em que momento a gente vai parar de jogar, mas eu queria muito depois da aranha Isso aqui tem uma cara de armadilha, não tem não Quanta alegria Quanta alegria Muito bem, ali não tem como pular, vamos subir então a corda aqui Tem uma agonizada aí que não aguentou a pressão Acabou se enroscando Um dos molequinhos já era Lá vem a aranha, lá vem a aranha Lá vem a aranha Deu tudo certo Ela com certeza consegue subir tudo Ela não deve estar muito rápida por causa da... bicho, bicho, bicho Resolvido nossos problemas aracnídeos E a gente vai resolver também este vídeo, vamos parar por aqui Já deu pra ter uma noção mais ou menos de como é Limbo E que é brabo a bagulha Mas é um jogo bastante divertido Fica assim então pessoal, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, dá ali nossos vídeos A gente tem a playlist completa aí de Limbo No final do vídeo Deixa o comentário pra gente Sempre gosta de estar lendo e fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva amizade!